A CIDADE NO BRASIL 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 O ESPÍRITO SANTO Ele VEM PARA POSICIONAR CADA UM DE NÓS NO CORPO DE CRISTO E VOCÊ VEJA QUE A BÍBLA DIZ POR UM ESPÍRITO SOMOS NASCEMOS NO CORPO POR UM ESPÍRITO ATRAVÉS DESSE ESPÍRITO SANTO É QUE VOCÊ PASSA A FAZER PARTE DO CORPO DE CRISTO SEM O ESPÍRITO SANTO PODEMOS SER UMA PESSOA NASCIDA DE NOVO MAS ESTAR FORA DO CORPO O PROFETA DIZ QUE MUITAS PESSOAS NASCIDAS DE NOVO FICARÃO FORA DO ARREBATAMENTO MESMO SENDO NASCIDAS DE NOVO EU CREIO QUE CADA UM DE NÓS DESEJA ESTAR NO ARREBATAMENTO ENTÃO VAMOS BUSCAR A DEUS PEDIR A ELE QUE NOS POSICIONE BUSCAR O ESPÍRITO SANTO COMO NUNCA PARA QUE ELE POSSA NOS POSICIONAR A ONDE REALMENTE É O NOSSO LUGAR NO CORPO DE CRISTO MAS O MEU TEMA NESSA NOITE NÃO É SOBRE ISSO EU QUERO FALAR SOBRE O NOSSO DEUS QUE CONTROLA TODAS AS COISAS INCLUSIVE A SUA VIDA DEUS TEM O CONTROLE DE TUDO DEUS TEM O CONTROLE DE SUA FAMÍLIA DEUS TEM O CONTROLE DO SEU LAR DEUS TEM O CONTROLE DESSE PROBLEMA QUE VOCÊ ESTÁ PASSANDO EXATAMENTE AGORA DESSE PROBLEMA QUE VOCÊ JÁ AHA QUE ESTÁ FORA DE CONTROLE DEUS TEM O CONTROLE DE TUDO TUDO QUE DEUS ESPERA É QUE NÓS DÊUMA CHANCE PARA ELE TRABALHAR É QUE NÓS POSSA DAR ESPAÇO PARA ELE DEUS TINHA O CONTROLE SOBRE A PESCARIA DE PEDRO MAS ELE PRECISAVA DE UMA CHANCE PARA DIZER A PEDRO AONDE PEDRO LANÇAR A REDE E QUANDO PEDRO OUVIU QUANDO PEDRO FEZ SEGUNDO A ORDEM DE CRISTO ELE PEGOU 153 GRANDES PEIXES ENTÃO MUITAS VEZES NÓS TEMOS PROCURADO PESCAR A NOITE TODA NÓS TEMOS LUTADO PARA RESOLVER NOSSOS PROBLEMAS DA NOSSA MANEIRA DA NOSSA FORMA DA NOSSA RAZÃO E CABAMOS CADA VEZ AFUNDANDO MAIS CRIANDO MAIS PROBLEMAS MAIS CONSEQUÊNCIAS MAIS DIFICULDADES E É NECESSÁRIO NÓS ENTREGAR NAS MÃOS DE DEUS E DEIXAR DEUS TRABALHAR EU QUERO FALAR SOBRE DAR UMA CONTINUIDADE AQUI SOBRE O QUE FALAMOS QUARTA-FEIRA QUANDO NÓS MOSTRAMOS QUE DEUS TEM O CONTROLE SOBRE TODAS AS COISAS E A ESCRITURA QUE NÓS LEMOS DISSE QUE DAVI DIZENDO POR CERTO EM UMA DE SUAS HORAS DE TRIBULAÇÃO PORQUE DAVI ERA UM HOMEM QUE PASSOU POR MOMENTOS DIFÍCEIS ELE HAVIA MUITOS INIMIGOS QUE QUERIAM DESTRUIR EXÉRCITOS ELE ESTAVA SEMPRE TINHA QUE ESTAR SEMPRE VIGIANDO E POR CERTO QUANDO ELE ESCREVEU ESSE SALMO 121 PORQUE FOI DAVI QUEM ESCREVEU OS SALMOS ELE DEVERIA ESTAR RODEADO, CERCADO DE PROBLEMAS E ELE JÁ TINHA PROCURADO ENTENDER UMA FORMA PARA SAIR DAQUELE PROBLEMA E ELE NÃO TINHA VISTO SAÍDA ALGUMA SEGUNDO AS SUAS ESTRATÉGIAS NATURAIS ELE PEGOU A PENA E ELE PEGOU O TINTEIRO E COMEÇOU A EXPRESSAR O QUE ESTAVA NO CORAÇÃO DELE E ELE DISSE ELEVO OS MEUS OLHOS PARA OS MONTES DE ONDE ME VIRÁ O SOCORRO? UMA PERGUNTA, ELES SE FEZ A PERGUNTA MAS EM SEGUIDA A EXPRAÇÃO LEVOU ELE A RESPONDER A PRÓPRIA PERGUNTA QUE ELE FAZ O MEU SOCORRO VEM DO SENHOR QUE FEZ OS CÉUS E A TERRA O MEU SOCORRO VEM DAQUELE QUE DOMINA SOBRE TODAS AS COISAS EU PENSO QUE DESSE MOMENTO EM DIANTE A PENA COMEÇOU A TRANSCORRER COM MAIS LEVEZA E DAVI COMEÇOU A SENTIR PAZ PORQUE DAVI CRIA NA EXPRAÇÃO E ELE SEGUIU E DISSE NÃO DEIXARÁ VACILAR O TEU PÉ OLHA COMEÇA A PROFECIA AGORA COMEÇA DEUS FALAR NÃO DEIXARÁ VACILAR O TEU PÉ AQUELE QUE TE GUARDA AQUELE QUE TE GUARDA NÃO COCHILA NÃO TOSQUENEJARÁ EIS QUE NÃO TOSQUENEJARÁ NEM DORMIRÁ O GUARDA DE ISRAEL IRMÃOS, NESTA HORA NESSE MOMENTO DAVI JÁ ESTAVA COM CERTEZA JUBILANDO NA PRESENÇA DE DEUS BATENDO PALMAS GLORIFICANDO PORQUE ELE QUANDO ELE SE VIU APERTADO ELE NÃO ABRIU A SUA BOCA PARA MURMURAR ELE NÃO PEGOU A SUA PENA PARA ESCREVER CRÍTICAS CONTRA DEUS O QUE MUITAS VEZES FAZEMOS O QUE MUITAS VEZES NÓS NOS ASSENTAMOS PARA FALAR DAS NOSSAS AMARGURAS E PARA DIZER QUE O MUNDO ESTÁ DESABANDO MAS DAVI NÃO ELE SÓ DISSE EU ELEVO MEUS OLHOS PARA OS MONTES E ME PERGUNTO DE ONDE PODE VIR O SOCORRO PARA MIM MAS COMO ESSA PERGUNTA ERA NUM BOM ESPÍRITO A RESPOSTA VEIO POR INSPIRAÇÃO QUE O SOCORRO DELE PODIA VIR SIM DAQUELE QUE CRIOU OS CÉOS E A TERRA E ELE PASSOU A VER QUE O GUARDA DE ISRAEL AQUELE QUE O DOMINAVA AQUELE QUE LHERA REI TINHA DOMINIO SOBRE ELE O GUARDA DE ISRAEL NÃO COCHILAVA O GUARDA DE ISRAEL NÃO DEIXARIA QUE ELE TROPEÇASSE SEU PÉ EM PEDRA URUMA O SENHOR É QUEM TE GUARDA O SENHOR É A TUA SOMBRA A TUA DIREITA O SOL NÃO TE MOLESTARÁ DE DIA NEM A LUA DE NOITE O SENHOR TE GUARARÁ DE TODO MAL ELE GUARARÁ A TUA ALMA E ELE CONCLUI DIZENDO ASSIM O SENHOR GUARDA A TUA ENTRADA E A TUA SAÍDA AMÉM VOCÊ PODE CRER DESSA MANEIRA QUE DEUS GUARDA A TUA ENTRADA E A TUA SAÍDA QUANDO VOCÊ ENTRA NO NOVO ANO VOCÊ ENTRA GUARDA POR DEUS E VOCÊ SABE QUE SAIRÁ GUARDA POR DEUS VOCÊ ENTRA NO NOVO DIA GUARDA POR DEUS E SABE QUE SAIRÁ DAQUELE DIA GUARDA POR DEUS E VEM O QUE VIER O GUARDA DE ISRAEL NÃO DEIXARÁ QUE VOCÊ TROPECE EM PEDRA ALGUMA É ASSIM QUE O POVO DE DEUS MARCHA É ASSIM QUE A NOIVA DE CRISTO AGE SOBRE UMA CONVICÇÃO DE QUE DEUS É REAL É VERDADEIRO SUAS PROMESSAS SÃO FIÉS OH IRMÃO SE TÃO SOMENTE NÓS PUDÉSSEMOS COMPREENDER A NATUREZA DE DEUS SE TÃO SOMENTE EU E VOCÊ COMPREENDESSESSE UM POUQUINHO DA NATUREZA DE DEUS NÓS NÃO TEMERÍAMOS PORQUE SE NÓS ENTENDER A NATUREZA DE DEUS NÓS VAMOS ENTENDER QUE DEUS NÃO PODE FALHAR PORQUE É CONTRA A NATUREZA DELE FALHAR É CONTRA A NATUREZA DELE VOLTAR ATRÁS DAQUILO QUE ELE DISSE E ELE PROMETEU QUE ESTARIA CONOSCO E EM NÓS TODOS OS DIAS ATÉ A CONSUMAÇÃO DOS SÉCULOS UM VERDADEIRO CRISTÃO QUE CONHECE A NATUREZA DE DEUS PORQUE O PROFETA DIZ QUE CRISTIANISMO, IRMÃOS É O QUE? EXPERIÊNCIA EXPERIMENTADA COM DEUS NÃO É UMA QUESTÃO DO QUE ALGUÉM FALOU É ALGO QUE VOCÊ SENTIU VOCÊ VIU VOCÊ TEVE A PRESENÇA DELE VOCÊ PODE CONTAR PARA AS PESSOAS CRISTIANISMO É ISSO E SE VOCÊ VIO DEUS AGIR NA SUA VIDA UMA VEZ VOCÊ SABE QUE ELE AGIRÁ TODAS AS VEZES DA MESMA MANEA PORQUE ELE NÃO PODE FALHAR SE ELE TE DEU VITÓRIA LÁ NO PASSADO ELE TE DA VITÓRIA HOJE AMÉM? SE ELE TE CUROU ELE TE CURA SE ELE TE LEVANTOU QUANDO VOCÊ ESTAVA CABISBAIXO PENSANDO QUE NÃO PODERIA DAR NENHUM PASSO A MAIS E ELE TE LEVANTOU E FEZ ANDAR POR MAIS MUITOS ANOS COMO TEM ANDADO ELE É O MESMO PARA TE AJUDAR DAQUI PRA FRENTE SE CONHECEMOS A NATUREZA DELE NÓS SABEMOS QUE ELE NÃO PODE AGIR DIFERENTE DISSO E AÍ IRMÃOS VEM O QUE VIER VOCÊ SE PÕE COMO UM VERDADEIRO SOLDADO VOCÊ NÃO SE APAVORA E O MAIS IMPORTANTE IRMÃOS É QUE QUANTO MAIS GRANDE A TRIBULAÇÃO MAIS BRAVURA SE MANIFESTA NO POVO DE DEUS PORQUE A BÍBLIA DIZ QUE DEUS DA GRAÇA SUPREMA NA HORA SUPREMA E MUITA DAS VEZES VOCÊ PENSA QUE NÃO TEM FÉ MAS QUANDO O PROBLEMA SURGE VOCÊ VÊ AQUILO MANIFESTAR AQUELA FÉ SURGIR DAS ENTRANHAS DA SUA ALMA E VOCÊ SE POSICIONA COMO UM FILHO DE DEUS E VOCÊ DA ORDEM PARA O DIABO E ELE TEM QUE SAIR VOCÊ OLHA PARA TRÁS DEPOIS E DIS COMO EU PODE FAZER AQUILO? DE ONDE SURGIU AQUELA GARRA? DE ONDE SURGIU AQUELA AUTORIDADE PARA ME FALAR? PARA ME DETERMINAR? PARA MUDAR O QUADRO? IRMÃOS, DEUS TEM CONDIÇÕES QUE NÓS DESCONHECEMOS TUDO QUE NÓS PRECISAMOS É COLOCAR EM PRÁTICA AQUILO QUE TEMOS APRENDIDO E O SEGREDO EM TUDO ISSO, IRMÃOS, PARA A VITÓRIA É MUITO SIMPLES O SEGREDO É VOCÊ SABER UMA COISA SÓ QUE DEUS NÃO PODE MENTIR QUE DEUS NÃO PODE MENTIR CONCERNENTE A SUA PALAVRA É UMA PROMESSA DELE A SUA ELE DISSE QUE ESTARIA CONTIGO É SUA PROMESSA O VELHO AQUELE QUE ESTAVA COM SEU FILHO NA UTI EM COMA SOBREVIVENDO PELOS APARELHOS CHAMOU O PROFETA PARA ORAR PELO SEU FILHO OMBRANIA ENTROU ALI NO QUARTO COLOCOU AS MÃOS SOBRE AQUELE MOÇO E DISSE EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO EU DETERMINO A SUA CURA NAQUELA HORA AQUELE PAI COMEÇOU A LEVANTAR AS SUAS MÃOS E DIZER GLÓRIAS A DEUS ALLELUIA E ELE OLHOU PARA SUA ESPOSA E DISSE ASSIM NÃO É ISSO MARAVILHOSO QUERIDA NÃO É ISSO MARAVILHOSO E A ENFERMEIRA APAVORADA DISSE EU NÃO POSSO ENTENDER SENHORA COMO O SENHOR PODE FAZER FESTA TENDO SEU FILHO MORRENDO ELE DISSE MEU FILHO NÃO ESTÁ MORRENDO ELA DISSE SIM SEU FILHO ESTÁ MORRENDO O DOTOR DISSE QUE SÓ OS APARELHOS O MANTEM AQUELE HOME VEIO COM TRANQUILIDADE E CALMA COLOCOU SUA MÃO SOBRE O Ombro DA ENFERMEIRA E DISSE FILHA VOCÊ ESTÁ OLHANDO PARA AQUELES APARELHOS MAS EU ESTOU OLHANDO PARA O QUE ELE DISSE EU ESTOU OLHANDO PARA A PALAVRA PARA A PROMESSA E TEM UMA COISA IRMÃOS A VERDADEIRA FÉ NÃO DEPENDE DAS RAZÕES PARA CRER A ESPERANÇA DEPENDE MUITOS TEM ESPERANÇA E ACHO QUE TEM FÉ A ESPERANÇA DIS BEM EU ESPERO QUE VAMOS CONSEGUIR PORQUE POR CASO DISSE POR CASO DAQUILO O OUTRO O POLÍTICO DIZ ASSIM NÓS VAMOS SOLTAR PARA CONCORRER FULANO DE TAL PORQUE TEMOS ESPERANÇA QUE ELE POSSA GANHAR PORQUE ELE É BENQUISTO NA SOCIEDADE PORQUE ELE FEZ UMA OBRA QUE AS PESSOAS NÃO ESQUECERAM ENTÃO A ESPERANÇA ELE ESTÁ BASEADA EM ALGUMAS COISAS QUE PODEMOS VER MAS A FÉ NÃO A FÉ NÃO DEPENDE DE NADA A FÉ NÃO DEPENDE DOS SENTIDOS A FÉ ELA SIMPLESMENTE OLHA O QUE NÃO É COMO SE FOSSE ELA OLHA UM NAZARO MORTO E APODRECIDO POR QUADRO DIA COMO ALGUÉM VIVO COMPLETAMENTE CURADO DEUS DESEJA IRMÃOS QUE NÓS POSSAMOS AGIR DESSA MANEIRA PORQUE O DIABO TEM BLEFADO CONTRA NÓS MUITAS VEZES TENTANDO DIZER PARA VOCÊS QUE ELE É ALGUMA COISA QUE NA VERDADE NÃO É E QUERENDO QUE NÓS ACREDITE NELE QUE NÓS NÃO SOMOS O QUE SOMOS MAS NÓS NÓS DEVEMOS TENTAR TAMBÉM BLEFAR CONTRA O DIABO TENTAR DAR UM BERRO UM GRITO PARA VER SE ASSUSTA ELE NÓS TEMOS QUE IR COM ALGO CONSISTENTE COM A PALAVRA SATANÁS NÃO TEM MEDO DE GRITO SATANÁS TEM MEDO DE POSIÇÃO DE CREENTE QUE CONFIA NA PALAVRA DE DEUS ALGUÉM QUE REALMENTE ORA DETERMINA SOBRE AQUILO E DIS SATANÁS EU NÃO ACEITO ISSO NA MINHA VIDA PORQUE CRISTO ME DEU O DIREITO DE SER VITORIOSO E EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO EU TE ORDENO QUE SAIA E DALI PARA FRENTE VOCÊ PASSA O QUE? A DAR TESTEMUNHO DA SUA VITÓRIA DAR TESTEMUNHO ANTES MESMO DE VER A COISA CONCRETIZADA SIM A BÍBLIA DIZE E ELES VENCERAM PELO SANGUE DO CORDEIRO E O TESTEMUNHO QUE DERAM ACEITAMOS E CREMOS QUE O SANGUE DO CORDEIRO É SUFICIENTE PARA RESOLVER NOSSOS PROBLEMAS E DAMOS TESTEMUNHO DE QUE JÁ ESTAMOS COM A VITÓRIA AMÉM? TÃO O CRISTÃO QUE CONHECE A DEUS IRMÃOS ELE NÃO SE AGITA DIANTE DOS PROBLEMAS SE NÓS ESTAMOS NOS AGITANDO DIANTE DOS PROBLEMAS A TAL PONTO DE ESMURECER NA FÉ É QUE NÃO CONHECEMOS A DEUS AINDA COMO DEVERÍAMOS SE VOCÊ ATÉ PENSA DE NEI IR NA EGREJA QUANDO SURGE OS PROBLEMAS E O DIAPO CHACOALHA A MOITA E AGITA AS COISAS E VOCÊ SE APABORA É PORQUE VOCÊ NÃO CONHECE AINDA O SEU DEUS É PORQUE VOCÊ NÃO TEM AINDA UMA EXPERIÊNCIA COM DEUS PORQUE ELE DISSE AQUIETAIVOS E SABEI QUE EU SOU DEUS E NO SALMO 23 ELE DISSE QUE O SENHOR GUIA-NOS O BOM PASTOR NOS GUIA MANSAMENTE A ÁGUAS TRANQUILAS OVELHAS ESTÃO NO LUGAR TRANQUILO OVELHAS NÃO ESTÃO AGITADAS OU VOCÊ VIU OVELHAS AGITADAS OVELHAS ELAS ESTÃO SEMPRE TRANQUILAS PORQUE ELAS ESTÃO SOBRE O CUIDADO DO SEU PASTOR Quando Israel, irmãos, estava sitiado em 2 Cronicas, capítulo 20, eu quero ler para os irmãos E os inimigos eram tantos que eles não tinham condição de enfrentar eles por arte da guerra Eles não tinham como medir força com o adversário E vejam vocês no capítulo 20, verso 17 Que quando, mesmo antes, eu quero ler um pouquinho antes aqui E disse, dai ouvidos todo judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá Josafá estava também um pouco atribulado, preocupado Porque as estratégias deles, não havia estratégia nenhuma para conseguir vencer a batalha Então o profeta diz, não temais, nem vos assusteis Por causa desta grande multidão Pois a peleja não é vossa, senão de Deus Você pode dizer comigo, a peleja não é vossa, mas de Deus Diga assim, a peleja não é minha, mas de Deus Aleluia Amanhã descereis contra eles Não é correreis deles, não Deus não quer covardes, não Amanhã descereis contra eles Eis que sobem pela ladeira de Ziz E os achareis no fim do vale Diante do deserto de Jeruel Agora veja só, nesta peleja Não tereis que pelejar Parai Estai em pé E vede a salvação do Senhor Para convosco Ó judai Jerusalém Não temeis Nem vos assusteis Amanhã Saí-lhes ao encontro Porque o Senhor Será convosco Será que nós podemos tomar essa escritura e dizer isso aqui é para mim? Ou será que o Deus de Israel é outro? O Deus que pelejava e dizia eu sou varão de guerra Será que ele é outro ou é o mesmo? Ele é o mesmo Se houve homens e mulheres Que puderam se colocar pela palavra e crer E descer Porque Israel não retrocedeu Israel desceu e enfrentou o inimigo Sabendo que a peleja não era deles Então Josafá se prostrou Com o rosto em terra E todo o judaio e os moradores de Jerusalém Se lançaram perante o Senhor Adorando o Senhor Depois que viram os inimigos esfacelados Foi isso? Não Antes mesmo Eles ouviram a promessa A peleja não é vossa Mas do Senhor Descei E eles então se prostraram E adoraram Isso é dar testemunho com antecedência É testificar antes de receber É esse tipo de povo Que Deus gosta de ver Aquele homem e aquela mulher Que dá testemunho da sua vitória Antes Quando o médico disse O problema está aqui Você diz Estou curado Pode fazer outro exame E o Senhor não verá mais nada aqui Porque o meu Deus É Deus para me curar O meu Deus é Deus Para me tirar dessa situação E quantos fizeram isso? E viram os resultados? Levante sua mão Quantas vezes? Praticamente todos nós Nosso Deus Irmãos É um Deus Que se agrada E não decepciona Não decepciona Que tal se você prometesse Para mim E dissesse Olha aqui Conta comigo Para um determinado assunto Aí Você dissesse Conta comigo Se você se vê Aperto Pode contar comigo Que eu estarei contigo ali E você sabe Que eu posso Te ajudar Irmãos Eu ia confiar em você Eu ia ir tranquilo Porque eu sabia Que você poderia Tomar a situação E simplesmente mudar o quadro Agora se eu confio em você Que é um homem Como eu Meu Deus Por que não confiamos em Deus? Por que não confiamos em Deus? Quando Ele disse Eu estarei convosco E em vós Todos os dias Quando Ele disse Tudo o que pedires em meu nome Será feito Meu Deus É promessa para mim É promessa para você Quando Ele prometeu Que nós seríamos Por cabeça Não por cauda Mas por cabeça Para dominar Para reinar Reis e sacerdotes Quem é o diabo Para ficar Cantando galo No seu terreiro Você é o chefe ali Você é quem manda Você é quem tem autoridade Você é quem tem O anel do rei Aleluias Essa é a promessa de Deus O homenzinho baixinho Sem muita influência na sociedade Pequeno em estatura Pequeno na influência também Não era conhecido de ninguém Mas alguém chegou e disse Está aqui uma carta do rei É um documento do rei Com o selo do rei E você tem que levar lá E quando você chegar Nos portões das cidades E os guardas te parar Você grita e diga Eu tenho a mensagem do rei E aquele homenzinho E aquele homenzinho Disse o profeta Que ele corria com tudo Que tinha E quando ele era Abarrado Ele levantava e dizia Abram alas Porque eu tenho a mensagem Do rei Aleluias Você tem a mensagem Do rei Você pode dizer isso Eu tenho a mensagem Do rei Eu tenho a promessa Do rei Glórias a Deus Esse é o Deus Que nós servimos Você pode me ajudar A pregar essa noite Você pode me ajudar A trazer a presença De Deus Você pode me ajudar A ter enfermos curados Pessoas libertadas Se você trazer A presença Do Espírito Santo Porque você é a autoridade De Deus Essa noite aqui A obra está contigo A autoridade está contigo É você que vai Mudar a coisa Porque você tem A mensagem do rei Ninguém pode te barrar Barrar no caminho Que vão pedir explicação Para o rei Foi ele que te deu Essa autoridade Aleluias E então Josafá Se prostrou Com o rosto em terra E todos os judaios Moradores de Jerusalém Se lançaram Perante o Senhor Adorando ao Senhor Quando? Antes ainda da vitória Só pela promessa Eles já foram Adoraram ao Senhor E o que fizeram? E levantaram-se os levitas Os que cantam Os que tocam Que é um ministério De grande honra Diante de Deus E quando você adora Deus em espírito E em verdade Você está trazendo A presença de Deus Para o culto Seja aqui Ou seja no banco Onde você está E levantaram-se os levitas Mas o que os levitas Estavam fazendo na batalha? Lugar de levita? Era no templo? Lugar de levita? Era estar na igreja? Será que é isso Irmãos? A adoração Não é só na igreja Não A adoração É no trabalho A adoração É na batalha A adoração É na luta A adoração É no caminhão É no carro É na viagem É onde você está Aí você verá Deus se mover Mas é que queremos só adorar a Deus na igreja Queremos ser levitas só na igreja Os levitas estavam na batalha sim Não estavam com lanças E não estavam com espadas Mas veja o que os levitas levavam E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas E dos filhos dos coraitas Para louvarem o Senhor Deus Israel Com voz baixa É isso? Com voz muito alta Diz amigo Com voz muito alta Aleluia E pela manhã cedo se levantaram E saíram do deserto de Tecoa E saindo eles Pôs-se em pé Josafá E disse Ouvi-me, ó Judá E vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus Estareis seguros Crede nos seus profetas E sereis prósperos E aconselhou-se com o povo Agora vem a questão E aconselhou-se com o povo E ordenou cantores Para o Senhor Que louvasse a majestade santa Saindo diante dos armados Na frente dos armados Mas que coisa sem graça A batalha estava acirrada O inimigo estava pronto Para bombardear E quando eles pensam Que os artilheiros Vêm para frente Aparecem os músicos na frente É assim que o povo de Deus Marcha a igreja É assim que o povo de Deus vai É louvando o primeiro É adorando o primeiro A vitória vem depois Aleluia Glórias a Deus Que louvasse a majestade santa Saindo adiante dos armados E dizendo Dizendo para os armados também Dizendo para aqueles Que estavam preparados Para a batalha Dizendo o que? Louvai ao Senhor Porque a sua benignidade Dura para sempre Oh meu Deus Eu pareço ver os levitas Passando entre as fileiras Dos soldados E dizendo Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Porque a benignidade Dura para sempre Se tivesse alguém ali Um pouco Incruado Ia dizer assim Isso é a hora De vir Que falar em louvar ao Senhor Isso é a hora De batalha Trabalho de vocês É na igreja Deveriam estar lá Orando por nós Mas a adoração Irmão vai na frente Aí Deus faz a obra E ao tempo Que começaram Com o júbilo De louvor O júbilo É após o louvor É o clímax Mais alto do louvor É quando você já saiu Dessa atmosfera Isso é júbilo É mais do que cantar É quando a sua alma Sai junto E logo E ao tempo Que começaram Com o júbilo De louvor O Senhor Pôs a emboscada Contra os filhos De Amon E de Moab E os das montanhas De Seir Que vieram contra Judá E foram desbaratados Sem que Israel Levantasse uma espada Sequer Deus pelejou por eles Mas eles tomaram Deus em sua palavra Só bastou O profeta vir Para o rei E dizer assim Nesta batalha Tereis que pelejar Aquetai-os E veja o livramento Do Senhor Foi o suficiente Irmãos Para o rei Se colocar Como autoridade Chamar o povo E disse Crede no Senhor Como ele disse aqui Estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Ali estava um homem Que tomava Deus Em sua palavra E o quadro Foi mudado Deus deu a vitória Voltaram para casa Sem perder Um soldado sequer Os inimigos Se 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 Desentenderam Entre si Os aliados Se Desentenderam Entre si E batalharam Entre si Israel saiu Com a vitória Mas Deus Você tem que crer Que Deus Tem o domínio Sobre todas as coisas Por mais difícil Que seja o teu problema Deus Ainda domina Deus Ainda é rei Deus Ainda cumpre Com sua palavra Ele disse Jeremias O que tu vês Ele disse Eu vejo uma vara De amendoeira Você veio muito bem Jeremias Porque eu também Velo para cuidar A minha palavra Para cumprir Com a minha palavra Aleluias No livro de reis Capítulo 12 Quarta-feira Passada Nós lemos Uma história Aqui Que me chamou Muito a atenção Porque uma mulher Chamada Atália Deu um golpe De estado Vamos dizer E matou Todos descendentes Reais E assumiu O poder Agora Pensa vocês Que tipo De conversa Havia Que tipo De assunto Era tratado Nas rodas Daqueles que não Conheciam A natureza De Deus Porque a Bíblia Pôs a ele Pôs a ele A sua ama Na câmara E escondeu De Atália E assim Não mataram Veja assim Escuta aqui E esteve com ela Escondido Na casa Do senhor Seis anos E Atália E Atália Reinava Sobre a terra Se colocou Como uma ditadora Matou A descendência Real Se pôs Como rei Mas Eu pergunto A vocês Ninguém Viu A A ama Esconder O menino De um aninho Ninguém Sabia Qual era A conversa Entre o povo De Israel Qual era A conversa Entre aqueles Que não conheciam A natureza De Deus Era o seguinte Deus não cumpre Sua palavra Deus disse Que nunca faltaria A semente De Davi Como No trono De Israel E agora Temos uma mulher Governando Matou Toda a semente Real Onde está Deus Cadê Deus Alguém Dizia Ei Vamos esperar Por dias Melhores Que dia Melhores Você pode Esperar Se Deus Nem cumpre Sua palavra E ali As murmurações As queixas As reclamações Mas vamos Voltar A câmara Agora Para o lado Daqueles Que conheciam A natureza De Deus Com certeza Eles olhavam Entre si E diziam Assim Eu não sei Por onde E nem como Mas chegará O dia Que a semente Real de Davi Subirá no trono O crítico Diria assim Mas que semente Real A talha Matou todos Eu não sei Mas eu li Na bíblia Que Deus disse Que nunca faltaria A descendência A descendência De Davi Que sempre Haveria alguém Para herdar O trono É Mas isso Não se aplica Porque você sabe Você sabe Da história Melhor do que eu A talha Matou a todos Já faz seis anos Que reina Sobre Israel Mas aqueles Que conheciam A natureza De Deus Irmãos Eles sabiam Que Deus Não podia Falhar Se Deus Ia levantar Uma descendência De Davi Da poeira Eu não sei Mas que alguém Viria sobre o trono Viria É assim Que a fé Descansa Irmãos É assim Que a fé Olha Quando todos Achavam Que Deus Tinha perdido O controle Havia alguns Em Israel Que criam Que Deus Tinha o controle Das coisas Deus Tinha escondido Aquele bebê Não foi A esperteza Da ama Mas foi A grandeza De Deus Para cumprir A sua palavra E quando Eles menos Esperavam Olha só E no sétimo Ano Mandou Joiada Chamar Os centuriões Com os capitães E com os Da guarda E os meteu Consigo Na casa Do senhor Era segredo De estado Só a ama Sabia E o sacerdote Porque ela Trouxe o menino Para dentro Da casa De Deus Não era ela Era Deus Cumprindo A sua palavra Irmãos Quando eu li Isso aqui Esses dias Eu pensei Deus tem o controle De tudo Pode as coisas Aos nossos olhos Parecer confusa Mas Deus Tem o controle Por onde Deus vai trazer A vitória Eu não sei Mas Deus Não pode falhar Deus disse Haverá uma super raça Haverá uma noiva Palavra Ele disse E a verdade Se cumpre Para alguns Estão se escandalizando Dizendo que as coisas Deus tem o controle Deus não pode perder E se você conhece A natureza De Deus Você está Exatamente Assim Quieto Aguardando E vendo Como Deus Fará as coisas Aleluia E o sacerdote Então chamou Os guardas Chamou os homens Do exército Trouxe para dentro Da casa E fez-lhes jurar Diante dele Fidelidade Ao que ele iria Contar-lhes Era surpresa Ninguém sabia E ao sétimo ano Mandou o joiado A chamar os centuriões Com os capitães Com os da guarda E os meteu consigo Na casa do senhor E fez com eles Um conserto E os ajuramentou Na casa do senhor E lhe mostrou O filho do rei Aleluia Chegou a hora De mostrar fisicamente A promessa de Deus Mas ao momento De você crer nela Sem ver com os olhos E havia Por certo Muitos daqueles homens Aqueles centuriões Olharam Suspiraram da alma E diziam Eu sabia Eu sabia Oi irmãos Eu creio que eles Olharam para o outro E disse Eu não te disse Que Deus não pode falhar Aleluia Irmãos Nós devemos ter uma fé Desta forma Mas quantos tinham perdido A fé já Em sete anos Esperaram Quem sabe Um mês Dois meses Quem sabe Escapou O filho do rei Nada Nada Tudo quieto Um ano Um ano Dois anos Cinco anos Não é cinco meses Mas Israel Mas Israel Se manteve esperando Era segredo Ninguém sabia Somente o sacerdote E a ama A babá Sabia Do que Deus Estava fazendo Há alguns Há alguns Há alguns que sabem Mas outros Sabem por fé E esses são mais Bem-aventurados Ainda Porque disse Jesus Bem-aventurado Aquele que não viu Mas creu Aleluia E então Mostrou O filho do rei E deu-lhes Ordem Dizendo Esta é a obra Que vós Havéis de fazer Uma terça Parte de vós Que entra No sábado Fará a guarda Da casa do rei Aqui vamos Parar um pouquinho Depois Que a promessa É manifestada Ainda Depende De nós Querer Aplicar Ela ou não Porque haveria Muitos argumentos A criança Tinha sete anos Vamos colocar Um menino De sete anos No trono Se a Thalia Conseguiu Dar um golpe Para matar Toda a descendência Real Ela era Influente Porque ela Conseguiu Amontoar Ao redor dela Pessoas fiéis Se ela Estava conseguindo Reinar Por sete anos Sobre Israel Significava Que ela Não tinha Perdido Seu domínio Agora Era a hora De eles Mostrar Se eles Realmente Criam Na palavra De Deus Ou não Vamos esperar O menino Crescer Um pouco Mais Vamos esperar Ele se tornar Um homem Irmãos Deixa Deus Fazer as coisas Então 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 o sacerdote Diz Deu-lhes Ordem Dizendo Esta é a obra Que vocês Vão fazer Uma terça Parte de vós Que entra no sábado Fará a guarda Da casa do rei A outra terça Parte Estará a porta Sur E a outra Terça Parte A porta De trás Da guarda Assim fareis A guarda Da casa Afastando A todos Afasta Toda dúvida Todo obstáculo E as duas Partes De vós A saber Todos Que saem No sábado Farão a guarda Da casa Do senhor Junto ao rei Junto ao menininho De sete anos E rodeareis O rei Cada um Com as suas Armas Nas vossas mãos E aquele Que entrar Entre as fileiras O matarão Irmãos Quando você está Determinado A fazer Que não se Atravesse Ninguém Que não venha Demônio De dúvida Você cruza Todos Pela espada Você sabe Que a palavra De Deus Se cumprindo Você tem O assim Diz o senhor Para aquilo Eles estavam Determinados As duas Partes E rodeareis O rei Cada um Com as suas Armas Nas mãos E aquele Que entrar Entre as fileiras O matarão E vós Estareis Com o rei Guardando Com o rei Quando sair E quando entrar Fizeram Pois os centuriões Conforme tudo Quanto ordenara O sacerdote Joiada Tomando cada um Os seus homens Tanto aos que Entravam no sábado Como aos que Saíam no sábado E vieram O sacerdote Joiada E o sacerdote Deu aos centuriões As lanças E os escudos Que haviam sido Do rei Davi Que estavam Na casa Do senhor E os da guarda Se puseram Cada um Com suas Armas Na mão Desde o lado Direito Da casa Até o lado Esquerdo Da casa Da banda Do altar E da banda Da casa Junto Ao rei E em redor Então ele tirou O filho do rei E lhe pôs A coroa E lhe deu O testemunho E o fizeram O rei E o ungiram E bateram As mãos E disseram Viva o rei E a talha Ouvindo a voz Dos guardas Dos da guarda E do povo Entrou ao povo Na casa Do senhor E olhou E eis que o rei Estava junto A coluna Conforme o costume E os capitões E as trombetas Junto ao rei E todo o povo Da terra Estava alegre E tocavam As trombetas E então a talha Arrasgou Seus vestidos E clamou Traição Traição Mas não adiantava Mais Ela estava Vencida Ela estava Aniquilada Porque Deus Guarda a sua palavra Porque Deus Tem domínio Oh irmãos Quantas vezes Ela deve ter Mandado espias Para ver Se escapou Alguém Deus tem domínio Irmãos Nada está Fora do controle De Deus Oh como Israel Pôde glorificar A Deus Mas bem-aventurado Era aqueles Que glorificaram Antes Aqueles que antes De ver o filho Diziam Deus cumprirá A sua palavra Eu não sei Mas essa abominação Será tirada De entre nós Porque está escrito Não faltará Sobre o trono A descendência Real de Davi O diabo Achou que tinha Cruzado Rompido O plano de Deus Mas Deus Manteve Irmãos E a descendência De Davi Ela irá Até o milênio Para reinar Quando ele vem Como filho de Davi Para reinar Como mil anos Sobre a terra Deus Deus não pode falhar A palavra De Deus É real Tudo que nós Precisamos Irmãos É tomar Deus Em sua palavra Tudo que nós Precisamos É acreditar Que Deus Não pode mentir Que o que ele Diz É a verdade E não importa O que você Esteja passando Não importa Os problemas Que estejam Ao teu redor Tome Deus Em sua palavra Creia Que tudo É possível Creia Que o teu Problema Já é algo Resolvido Agora Não fique Com aquele Costume De pedir oração Todas as noites Receba a oração Volte crendo Dê testemunho E você verá O quadro mudar Você verá Satanás Sair da frente Ah, mas eu tenho Orado, orado, orado Mas depende De como você Tem orado Você tem que orar Como alguém valente Você tem que orar Como alguém que possui Aquele homem É Que estava na cidade Fazendo Mágicas E ele subiu ali Enganando o povo Com suas Mágicas E tudo E ele conseguiu Uma grande multidão Para que ele assistisse E lhe desse honra E ali estava Um pregador também Um pastor Competindo Vamos dizer O espaço Tentando pregar o evangelho E uma minoria Quase ninguém Deu ouvido A ele Quando encerrou o dia Aquele pastor Chegou e disse Impressionante Você com todas As suas mentiras Arrastou multidões E eu com a verdade Ninguém quis me ouvir Aquele homem Olhou para ele E disse Há uma diferença Entre eu e você É que eu falava Das mentiras Como se fosse verdade E você falava Da verdade Como se fosse mentira Quer dizer Você não transmitia Para o povo Você não mostrava Que você cria Eu falava Das mentiras Como se fosse verdade Irmãos O diabo está ganhando Muito com isso E nós temos A verdade Vamos falar Da verdade Sendo verdade Vamos falar Da verdade Como a palavra De Deus Vamos andar Com filhos E filhas de Deus Tomar posse Da nossa vitória Vamos nos colocar De pé Nesse momento E eu quero Que você Que crê Que Deus Não pode falhar Você ministrará A tua vitória Nessa noite Você me ajudará Você ministrará A vitória Do irmão Que está ao seu lado Eu quero ler Um parágrafo Da mensagem Depois Mão Beto Vai cantar um hino Minhas mãos Estão cheias Das bênçãos De Deus Eu estava ali Meditando no escritório E eu tinha pensado Que eu ia encerrar Esse culto Fazendo uma fila Rápida Somente impondo As mãos Sobre vocês Mas algo me disse Meu coração Cada um Imporá as mãos Sobre o seu irmão Porque nós temos Que reconhecer Que nós temos Autoridade Nós não Somos Alguém Que só depende Você tem Autoridade Sobre você Você pregue Você fale da verdade Como sendo a verdade Creia Tome posse Na mensagem Um e um milhão Vocês vão receber ela Domingo da ceia O profeta fala Do irmão Chamado Dona Van Um amigo E esse irmão Dona Van Ele era amigo Íntimo do profeta E ele saia A caçar O irmão E o profeta Diz assim Escuta isso aqui E eu observei Dona Van Que do lado Direito De sua orelha Estava inchado Talvez Três vezes O seu tamanho A orelha Estava grande E parecia Bastante vermelha Bem Lembre-se Eles estavam caçando Bem Agora pensando Que talvez Estivesse no deserto Por alguns dias Onde havíamos ido Que talvez fosse Algum cacto Que tocou Na sua orelha Mas Segurando Na sua mão O profeta Olhou Pensou Ele está com a orelha Vermelha Enchada Quem sabe Ele se bateu Num cacto Um espinho O machucou Mas o irmão Brana pegando Na mão Do irmão Dona Van Mas segurando A sua mão Eu descobri Que era um câncer Então eu disse Para o Dona Van Eu disse Dona Van Você Há quanto tempo Você tem isto Em sua orelha Simplesmente Disfarçando O irmão Brana Disfarçando Porque o irmão Brana Sabia como profeta Disfarçando Como se eu não soubesse Eu disse Há quanto tempo Isto está aí Dona Van Ele disse Irmão Brana Por cerca de seis meses Ele disse Eu disse Por que você não mencionou Sobre isto Quer dizer Por que você não me falou Ele disse Oh Eu te vejo tão ocupado Disse Eu não quis fazê-lo Disse Eu apenas pensei Que talvez fosse algo Que o senhor pudesse lhe dizer Então eu disse Você imagina O que é isto Você sabe Você pensa Que pode ser Que tem em tua orelha Ele disse Eu tenho uma ideia O profeta disse Isto é certo É o que você pensa mesmo É câncer O irmão não orou por ele E na segunda manhã Não mais do que isso Segurando na mão dele Na segunda manhã Ali não havia Nem mesmo Uma cicatriz Na sua orelha Havia desaparecido Completamente Agora olha o que disse O profeta aqui E é o que nós vamos fazer Nesta noite Muitas vezes Nós nos apressamos Tentando obter isto E aquilo Corçando Ouvem E estes sinais Seguirão o crente Ali não diz Olha o que o profeta diz Ali não diz Se orarem pelo enfermo Mas diz o que? Se colocarem as mãos Sobre o enfermo Eles sararão Devemos ter fé Nós mesmo No que estamos fazendo Correto? Amém? Conseguiu Conseguiu compreender? Amém O profeta não orou Pelo irmão Donavá Ele somente Tocou nele E ele disse Não mais que dois dias Depois disso Não havia nem cicatrizes Irmão Brana disse A Bíblia não diz Chorar pelos enfermos A Bíblia diz E imporão as mãos Sobre os enfermos E os curarão Amém Há poder Nas suas mãos Há poder irmão Na sua vida Você pode tocar No seu bebê doente Em casa E você tem autoridade Para dizer Para aquele diabo Sair Certa vez Não me lembro Aonde Qual país foi Havia uma epidemia Milhares de pessoas Morrendo Infectadas Por um vírus Caso estava Levando as pessoas Em pânico Os médicos Morriam Ao tentar ajudar Os pacientes E o missionário Se ofereceu Para ir lá Orar Enquanto ele chegava Naquele hospital De pestilência Pessoas Deitadas no chão Morrendo Pessoas em macas Pessoas em camas E os médicos Todos bem protegidos Com luvas Com máscaras Alguns deles Já tinham morrido Ao tentar ajudar Foram infectados Aquele missionário Andava entre As fileiras Entre aquele monte De gente Moribundo Sem nenhuma máscara Sem nenhuma luva E ele ia tocando Nas pessoas Orando pelas pessoas E as pessoas Iam sendo curadas O médico chegou E disse Senhor Tu não tem medo De ser contagiado Pela doença Aquele missionário Olhou e disse assim Pegue da baba Desse doente Aí o médico Pegou Põe sobre o microscópio Ele colocou E lá estavam Todos aqueles germes Da doença Se movimentando Ele disse Põe isso agora Sobre minha mão E quando o médico Colocou sobre sua mão Aquela baba Infectada Ele disse Agora Põe sobre o microscópio E quando colocou Estavam todos mortos Há poder Há uma energia No povo de Deus Irmão Brana Diz que há uma circunferência De três metros Não é só no tocar em você Há uma energia Uma circunferência Ao teu redor Não era sombra De Pedro Que curava Era energia Ao redor Na circunferência De Pedro Que o paralítico Andava Eu sou crente Do mesmo evangelho De Pedro Eu sou crente Do mesmo evangelho De Ilham Brana Eu desafio A todos Nessa noite Tudo pode acontecer Porque você é Um transmissor De poder Você é um transmissor De virtude Porque você é Um sacerdote Do Deus Altíssimo Creia Creia Não olhe para você Não olhe para você Agora Olhe para a promessa Aleluia Vamos enviar os levitas Agora para a frente Vamos colocar na frente Da batalha Vamos começar a cantar E você vai tocar E você vai tocar No seu irmão E ele será curado Ele será liberto Aleluia Isso é o assíntese do Senhor É a promessa de Deus As suas bênçãos Glória a Deus As minhas mãos estão cheias As suas bênçãos As minhas mãos estão cheias As suas bênçãos As minhas mãos estão cheias As suas bênçãos Por isso Tudo que eu tocar Abençoado será 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 Por isso Tudo que eu tocar Abençoado será 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 As minhas mãos estão cheias Olhe pra elas As minhas mãos estão cheias 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 Tudo que eu tocar, abençoado será 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 As minhas mãos estão cheias 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 E aí